E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, guys E no vídeo de hoje é um bate-papo rápido, um vlogzinho de boa, trocando uma ideia Porque hoje é dia 1º de dezembrola, meus queridos É isso mesmo, dia 1º de dezembro de 2019, estamos virando 2020 Deixa eu me trocar uma ideia com vocês, porque é muito padrão Todo início de férias aí, ao longo desses meus 6, 7 anos de YouTube Eu sempre venho no início das férias, né? E venho conversar, férias, que pra muitos de vocês não muda porra nenhuma Porque vocês só trabalham, então não quer dizer que vocês estão na metade de férias Pra muitos também muda bastante coisa, porque não tem aula, tá? Vai ficar mais de boa E pra alguns muda mais ou menos, porque eu já fui desse, né? Minhas últimas férias de dezembro, eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite Aí eu falei, nossa, 2 meses sem ir pra faculdade, né? Um abraço, foda-se, né? Porque só o trabalho já consome sua alma Aí você começa a sair mais tarde do trabalho, né? Você quer adiantar a trama pra poder tirar final de ano, enfim Então, eu sei que é um mês que muita coisa não muda também Pra mim também não muda, tá? Só pra deixar bem claro, pra mim também, eu tenho a minha rotina 100% normal Inclusive é mais corrida, né? Porque acaba sendo um mês mais curto Porque sempre tem viagem de final de ano Sempre tem Natal e coisas do tipo Mas, ainda assim, é um mês muito especial de dezembrinho, né? A gente gosta muito de dezembro aqui Em especial no Brasil é calor É um tempo, né? Que a galera tá mais de boa no final das contas E tá começando o ano novo, né? A gente tá encerrando um ano que já deu o que tinha que dar 2019 E tá iniciando 2020 Mas vamos lá O que que vamos ter esse mês que eu queria falar com vocês Não temos grandes lançamentos, como vocês sabem O último lançamento desse ano mesmo é o Star Wars Vai ter alguns jogos legais ainda Mas poucos lançamentos Então aqui a gente deve trabalhar Com os jogos que a gente já tá acostumado, né? Então com Tarkov, com Rainbow E mais algumas outras coisas alternativas Vocês viram que eu tô meio que dando uma insistida Na série de Narcos, que tem muita gente pedindo Mas eu não vou fazer o Narcos, né? Se o feedback cair muito Mas é um jogo legal Um jogo divertido É um jogo que tem uma história Então eu espero que vocês assistam Não esquece de deixar o seu like Comentar sempre que você assiste alguma coisa Porque é meu termômetro, né? Eu tô vindo ruim Outra coisa que eu tô fazendo muito É participando muito na aba comunidade aí do YouTube, tá? Então isso é bem importante também Que vocês fiquem de olho Porque direto tem postagem minha lá Inclusive, normalmente lá eu aviso Quando sai vídeo de Rainbow Six Lá no canal do eSportTV Porque pra quem não sabe Eu tô com um quadro chamado ProFans Lá no eSportTV E depois de conversar bastante com a equipe do eSportTV A gente chegou à conclusão De que eu tinha que focar bastante no Rainbow Six Então recentemente a gente fez um vídeo irado Lá no eSportTV Que é um vídeo meu Comentando sobre os novos operadores E com a edição deles Vou ter, mano Ficou irado o vídeo Então eu super recomendo que vocês assistam, tá? Mas aí, o que mais vai ter esse mês? Esse mês tem uma coisa muito importante E é um grande evento Que é o Game of the Year A gente já fez um vídeo Eu fiz um vídeo votando com vocês Inclusive tá no meu canal aí Não esquece de dar uma olhada depois Pra você saber quem tá concorrendo Mas a gente vai fazer live Acompanhando o evento, tá bom? Então eu tô vendo como que vai ser essa live ainda Mas eu venho com mais informações em breve Mas não percam a live Do Game of the Year Do jogo do ano Que é uma experiência muito legal Da gente fazer juntos Eu vou traduzindo pra vocês Então, de qualquer maneira O mais importante é que você não deixe De assistir o primeiro vídeo Que eu vou deixar aí No card Certo? Aliás, eu vou tentar lembrar De fazer card pra tudo que eu citar aqui Tá bom? Outra coisa importante Eu não sei se dá pra perceber Mas eu mudei o estúdio Provavelmente não Talvez se eu mudar a cor assim Enfim, resumidamente Eu organizei essa prateleira E eu mudei as paredes Vocês não estão vendo Mas isso me deu outros ângulos de gravação Ainda estão em etapas de arrumação Mas em breve isso aqui vai estar redondinho Agora, esse mês também Eu vou arrancar os meus sisos Os quatro ao mesmo tempo Então vai ter um tempo Que vocês vão ver que eu vou estar meio sumido Eu imagino que uns três, quatro dias Eu já devo estar 100% recuperado Deve voltar ao normal Então eu vou conseguir deixar vídeo Pra cobrir esse gap Que eu estaria ausente aí Mas é bom que vocês saibam disso também Então os planos desse mês são Esses que eu tô falando agora Que vocês acabaram de ouvir, tá? Que é Rainbow, Darkovão Jogos aí de... Alguns jogos aleatórios Que nem o próprio Narcos tá rolando Deve rolar mais algumas coisinhas diferentes também Uma das séries que eu acabei cancelando Foi a série do... Nem série, né? Mas as gameplays do... Daquele jogo do ferreiro Porque o jogo é muito quebrado Eu tava avançando no jogo Só que aí minhas espadas começaram a desaparecer Quando eu subi a escada E aí eu fiquei muito frustrado Então eu preferi cortar E esperar o jogo sair numa versão mais completa Que aí eu volto a trazer ele Tudo certo? Então é isso, mano Esses são os recados mais importantes Que eu tinha pra dar Eu não vou me prolongar muito, não Quero deixar esse vídeo mais curtinho Que é só pra gente bater esse papo E se manter antenado aí Porque mês de dezembro é um mês Que não tem grandes lançamentos Mas vai ter grandes conteúdos aqui pra vocês Eu prometo Tenho um projeto em mente muito louco Mas eu vou deixar esse por enquanto segredo Porque eu não sei se eu vou conseguir Colocar ele pra rodar agora em dezembro Mas tenho certeza que vocês vão gostar É um formato de vídeo Completamente diferente E vai ser bem divertido Tá bom? Enfim Dei os recados que eu precisava dar Posso parar esse vídeo por aqui? Acredito que sim No mais eu queria saber O que vocês estão planejando pra dezembro Então deixem aí nos comentários Falando Pô, Patife, eu vou viajar Eu não vou viajar Se for viajar Que dia você vai viajar Pra onde você vai viajar Porque é bom que eu posso Programar bem meu conteúdo aí Eu não vou parar Vai ter vídeo até o dia 31 E a partir do dia 1 de janeiro Então, mano Teve um tempinho? Tá de boa? Quer ver uma gameplay? Um joguinho? O canal do Patife vai estar aqui com vocês Durante a virada de ano Certo? Só no dia 31 Acho que deve ter um vídeo Talvez, eu não sei Talvez não Vai ter vídeo na janta assim Porque E no Natal também Porque aquele evento Que às vezes a gente fica na sala lá parada Esperando acontecer alguma coisa Por um vídeozinho do Patife Vou ter que postar um pouco mais cedo Nesses dias, tá bom? Então é isso, gente Mais uma vez, muito obrigado Vocês são pessoas maravilhosas Tô muito empolgado Voltei com tudo no YouTube Nosso canal aqui passou De 1 milhão e meio 2 milhões de views Pra 5 milhões e meio de views Então, mano Só num tapinha Que a gente deu aqui Eu tô muito feliz Que as coisas estão fluindo muito bem Tá bom? É isso, gente Tamo junto Muito obrigado Vocês são incríveis Uma boa noite E bom desenho pra todos vocês Um beijo É nóis E tchau E tchau